Graças ao apoio do judiciário, queria agradecer muito, saiu a internação do menor que anteriormente nós já fizemos aqui, demos uma coletiva, o menor que cometeu um homicídio aqui em Lacerda e um estupro de uma menina de 12 anos. Para quem acredita na impunidade da lei, para quem acredita que o menor vem aqui, só fica uns dias e sai, está em resposta. O menor está indo para o Pomeri para responder pelos crimes que ele cometeu aqui na cidade.